Fala povo, tá tudo bem legal, mas eu vejo tudo Vou ensinar aqui a música da Luísa Sons Ela é uma música bem fácil, só que a progressão harmônica é um pouco difícil Porque são uma sequência de 5 acordes Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uma progressão de 8 acordes Geralmente as músicas fáceis tem 4 acordes, mas essa aqui vai ter 8 acordes Mas é bem fácil, que é bem repetitivo, beleza galera? Nós vamos começar aqui com o som menor Que você vai vir com esse dedo indicador aqui na terceira casa 1, 2, 3 Aí vai pôr esses dois dedos aqui juntinho aqui na corda ré e na corda lá Que são essas grossinhas aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 Contou aqui, tá aqui, beleza? Dedinho cruzado aqui, deixa as outras soltas aqui embaixo Pressionado na pestana, beleza? Aí vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma bacia pra baixo só, só pra gente fixar Pra quem tem dificuldade de tocar ritmo no violão, beleza? Uma pra baixo Eu até gosto de você Na hora que você fala você, você vai abaixar esses dois dedos aqui Uma corda cada um, ó Tá nessas grossas aqui, vem aqui pra baixo, ó Tá vendo? Tava em cima, vem pra baixo aqui, ó Uma corda, ó E esse outro aqui vem aqui nessa corda assim aqui, ó Tá vendo? Aqui do lado aqui, ó Tá vendo? Mas tudo isso me dá Aí na forma que tá aqui, esses dedos aqui, ó Você vai levar eles pra trás E só vai subir, ó Todos eles, uma corda, tá vendo? Desse jeito, ó Vai fazer o Fá maior Viu na barriga demais Na hora que você falar demais Aí você vai cruzar esse dedo aqui E vai abaixar esses dois aqui Lá onde que tava aqui, ó Longe de casa e dos meus E agora você vai vir com esse dedo aqui, ó Com todos os dedos lá pra frente, ó Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa Sexta casa, ó Contou seis casas Vem nessa aqui, ó Ré sustenido Só tem você, minha paz Aí você volta aqui, ó Pra quarta casa aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro E esse dedo aqui embaixo Que vai ser tipo o Fá Só que aqui na quarta casa, tá vendo? Um, dois, três, quatro Só tem você, minha paz Mas eu não sei confiar Aí você faz o Ré maior aqui, ó Faz um Vzinho E vai com esse dedo aqui De fazer gesto feio aqui Na corda Mizinha Esse outro aqui na corda Sol Aqui na segunda casa E esse outro aqui na terceira casa Aqui na corda Si Aí agora você vai voltar esse dedo aqui, ó Tá vendo? Você tava fazendo isso aqui Agora você vai fazer Você vai fazer como se esse dedo aqui fosse pra trás, ó Tá vendo? Continua as cordas aqui assim, ó E esse dedo aqui atrás Aí voltou pra Sol menor Em ninguém Até sei que você me quer bem Dó menor Sei que tu quer me ganhar, meu bem Fá maior Sei que eu também não sou de ninguém Lá sustenido Tu só me ganha no olhar No olhar Ré sustenido maior No jeito de amar Tu ainda canta bem No canta bem Sol sustenido maior Sei que sempre que eu chamar Cê vem Ré maior Sei que sempre que eu pedi Tu tem No pedi tu tem Vem aqui pra esse Ré com sétimo aqui, ó Pra me dar amor Na hora que cê vem no amor Sol menor Logo pela manhã Baby me aguarda que eu volto amanhã Na hora que cê estiver falando Aguarda que eu volto amanhã Dó menor Nada que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te Ó Dá amor logo pela manhã Baby me aguarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo Me beija com a boca de hortelã Tá vendo? Pra me dar amor Logo pela manhã Baby me aguarda que eu volto amanhã Não aguardo que eu volto amanhã Dó menor Você me guarda Fá maior Você me guarda que eu também te guardo Me beija com a boca de hortelã Boca de hortelã Lá sustenido maior Hortelã Escreve mais um som Na hora que cê fala Escreve mais um som Que tu é tão bom Foi pra Ré sustenido Só que tu é tão bom Toda vez é pra mim Quero mais um Vê pra sol sustenido maior Quero mais um Eu não sou qualquer um Ré maior Tu não é qualquer uma No qualquer uma Ré com sétima E aí você voltou pra sol menor Eu sou bem melhor sozinho No sozinho Dó menor Fá maior Mas talvez tem um cantinho No cantinho Lá sustenido E cabe um pouco Na hora que cê fala Um pouco Ré sustenido Pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Na hora que cê fala Sou de fazer sala Sol sustenido maior Então pensa Aí depois cê vai pra Ré maior Então tenta E aí cê foi aqui pra Ré com sétima E aí voltou pra sol menor Eu sou bem melhor sozinho Dó menor Sabe Sabe Fá maior Mas talvez tem um pouquinho Lá sustenido maior E cabe um pouco Ré sustenido maior Quase nada Eu não sou de fazer sala Só sustenido maior Então pensa Ré maior Então tenta Ré com sétima Vou tocar tudo Batendo uma pra baixo Em cada acorde Só pra gente fixar a mente Beleza? Eu até gosto de você Mas tudo isso me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você, mãe, a paz Mas eu não sei confiar Voltou pra sol menor? Ei, ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar Cê vem Sei que tudo que eu pedir Tu tem Pra me dar amor Logo pela manhã Baby, me aguarda Que eu volto amanhã Você me guarda Que eu também te guardo Me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som Que tu é tão bom Toda vez é pra mim Quero mais um Tu não é qualquer um Eu não sou qualquer um Eu sou bem melhor sozinho Sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinho Sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Aí nós podemos fazer Um ritmo constante aqui Que você vai bater Com o dedão na misona O dedo indicador Na corda Ré O dedo de fazer gesto Na corda Sol E o dedinho Com o dedo anelar Vai na corda Misinha Junto com a Si Ó E aí depois você desce Pra dar uma menor E faz a mesma coisa Só que agora Em vez de bater aqui Na corda misona Você vai bater na corda lá Foi pra Fá maior Agora vai na misona Começa na misona Foi pra corda Ré Foi pra corda Sol Foi pra corda Si Junto com a misinha Tá vendo? Ó E aí foi pra Lá Sostenido maior Bate aqui na corda Lá Dá lá em diante Um, dois, três, quatro Tá vendo? Um, dois, três, quatro E aí foi pra Ré Sostenido maior Continua a mesma coisa Um, dois, três, quatro Voltou pra Sol Sostenido maior Faz a mesma coisa Um, dois, três, quatro E aí foi pra Ré maior Faz a mesma coisa É agora Ré com o sétimo É a mesma coisa Tá vendo? Vamos tocar tudo? Eu até gosto de você Mas tudo isso me faz Longe de casa e dos meus Só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar Meu bem Sei também que eu não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo pela manhã Baby, me aguarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo Me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer um Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado É bem fácil essa música Repete a sequência aí de Sol, Dó menor, Fá maior Lá sustenido maior Ré sustenido maior Ré maior E Ré com sétima E acabou Só faz isso Essas oito notinhas aí O difícil é decorar Que são oito notas Mas depois você decorou E acabou Beleza? Um beijo Amo vocês Tamo junto Amo vocês